Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês 7 restaurantes maravilhosos em Miami. Então, se você gosta de, além de turistar, ter uma experiência gastronômica, então vem comigo nesse vídeo, que eu tenho certeza que sua barriga vai até roncar no final. Alguns desses restaurantes são, inclusive, os meus favoritos da cidade. Então, bora! E um dos restaurantes favoritos dos brasileiros é aqui o Olive Garden, que tem a culinária italiana e um ótimo custo-benefício. O preço não é tão baratinho como os outros restaurantes que eu tô mostrando pra vocês, mas, em compensação, vem muita comida. Então, você pede um prato no valor mais ou menos de 7 dólares, e aí vem salada, vem pãozinho, vem molho, vem muita coisa. Então, acaba compensando, principalmente pra quem come mais. Por exemplo, eu, nas entradas, já fiquei cheia. E aí eu vou levar o meu prato principal inteirinho pra viagem, porque eu não consegui. Eu não consegui chegar no macarrão, gente. Mas, assim, é muito, muito gostoso, tem muita coisa e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Eu vou levar o meu prato principal. E aí vem esses molhinhos aqui, ó, e o pãozinho pra gente chuchar aqui, ó. Gente, são bem gostosos, esse de marinara. E você pode pedir sopinha, tudo bem incluso no pedido. Essa sopa tá deliciosa, eu já acabei com ela, esqueci de filmar antes. Na saída, ó, a gente consegue já pagar por aqui mesmo, ó. Como a gente já pagou, fica aberto e aí a gente pode sair. Mas aí, ó, ele fica na mesa. Com a nossa conta, o valor e tudo mais. Com certeza, um restaurante que vale super a pena conhecer aqui em Miami é o Ceviche 105, que é de comida peruana e muito gostosa. É um dos meus favoritos por aqui. Eu gosto muito, tudo é muito saboroso, muito bem servido. Bastante, assim, eles colocam bastante comida mesmo. É bem servido. Assim, o valor é médio, não é tão barato, mas compensa muito. A gente fica bem legal pra quem estiver em Miami entre agosto e setembro. Nessa época, eles fazem tipo uma campanha chamada Miami Spice, que possibilita conhecer diversos restaurantes bem caros, que tem comida mais cara, até preços mais altos, por um preço difícil. Então, eles montam tipo um executivo com entrada, prato principal e sobre mesa. E aí, eles cobram um valor fixo. A gente tem a oportunidade de conhecer os restaurantes legais e tal. Eu vou mostrar pra vocês o que ele conhece aqui. Esse é o restaurante C Spice. E por mais que eu tenha ido conhecer na época do Miami Spice, ele funciona normalmente o ano inteiro. E tem preços variados. Eu vou colocar aqui o menu pra vocês conhecerem. O ambiente é bem legal, perto do Rio de Miami. E é bem agradável. Você tem uma vista bem gostosa. E a comida tava uma delícia. E pro restaurante de hoje, nós vamos tentar algo diferente. Vamos experimentar um brunch aqui em Miami Beach. Em South Miami Beach. Nós estamos agora na Lincoln, que é uma rua bem legal, bem animada, com diversos restaurantes. E vamos aqui, no playa. E lá a gente vai tomar brunch e tal. Eu quero mostrar pra vocês o ambiente bem descolado. Tem música, DJ. Então, vamos lá. Vamos a la playa. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos a la playa Se você achar interessante Ter uma experiência brasileira Fora do país Tem um rodízio de churrasco Que é buffet Com uma vontade Estou no Brasil, eu vou mostrar pra vocês Vou ver se é parecido mesmo Ou se é um jeito gringo de mostrar o rodízio Mas eu acho que é bem brasileiro Y alai 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 E aqui dentro do shopping De Brickell Eu recomendo muito vir no Que é um restaurante japonês Eles tem uns rolls Que são sushis bem gostosos Bem diferentões Eu vou mostrar pra vocês E é mais uma opção pra fazer aqui em Brickell Eu acho que é super legal O ambiente é super gostoso Super good vibes Com uns drinks bem legais Então vale super a pena E aí E aí E aí E aí E aí E aí E por último Mas não menos importante O Meraki Um restaurante de culinária grega Que eu achei muito charmoso Com uma comida gostosa E um custo benefício ótimo Dá uma olhada pra vocês verem Como é o restaurante E as comidinhas Mas e aí Viajante Qual foi seu restaurante favorito? Fala a verdade Depois desse vídeo Deu até uma fome, né? Se você gostou desse vídeo Não esquece De deixar seu like E já se inscreve aqui no canal Que toda semana Tem um vídeo De algum lugar desse mundo Um beijo E vejo você na próxima semana Para colecionar mais um destino comigo E tchau Ah, e se você tá buscando dicas de Miami Tá planejando uma viagem pra cá Já segue aqui o canal Porque esse canal tá super completo Com dicas de O que fazer Onde comer Lugares Restaurantes Atrações Tem preço Tem tudo Então, ó Já se inscreve aqui no canal E aí